Continuando nossa viagem pela música pesada, hoje nós vamos sair um pouco dessa esfera oitentíssima e vamos mergulhar no Stoner. Isso mesmo, mas eu não estou falando daquele Stoner Metal, mas o Stoner é mais voltado para o rock'n'roll, aquela levada alta astral, que vai ter como protagonista a banda do Rio Grande do Norte, Godhalve. Então, nós vamos ter a resenha do disco, vou falar para vocês do que vem por aí e muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é João Messias Jr., segue a vinheta e o Paco continua. Salve, camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Jr. na área, falando mais da sexta-feira com vocês. Vídeo de número 269 do canal, no qual a gente, como eu disse, lá no Abre, nós vamos sair um pouquinho daquela esfera mais oitentíssima, nós vamos mergulhar no universo dos 70, tendo como protagonista a banda Godhalve. Mas antes, vamos falar um pouquinho de futebol, porque a rodada da Copa do Brasil, ela gerou bastante emoção aí para alguns times envolvidos aí. Vamos colocar dessa forma, saiu tudo conforme o planejado, o Flamengo fez a obrigação dele, deu uma goleada histórica no Grêmio Maringá, com todo respeito ao time do Paraná, mas com o time que o Flamengo tem, o Flamengo fez o mínimo que os torcedores esperavam massacrar o time paranaense, que é um bom time, por sinal. O Corinthians foi a trancos e barrancos, conseguiu eliminar o Remo, foi muito mais na emoção do que na técnica, mas o Kuka, apesar do pouco tempo, que ele já pediu demissão, pelo pouco tempo que ele teve no clube, você via que ele tinha algumas características de arrumar a casinha, fazer esse time do Corinthians, ser vencedor novamente, mas essa história, sabe, não querendo passar pano para ninguém, mas é o seguinte, a acusação que o Kuka recebeu já tem 35 anos, e só agora vocês vão falar, então eu estou preferindo acreditar que a galera está achando que fizeram ele pedir demissão, porque o Kuka é palmeirense, eu prefiro acreditar nisso, do que essa lacração, esse cancelamento, eu acho assim, se o cara deve, se o cara tem culpa no cartório, deixa que a justiça resolva, mas não vamos com esse negócio não de querer tomar atitudes, porque senão, tudo que a gente fizer, a gente vai ser marcado, a gente vai ser lacrado, e vamos poder fazer mais as coisas, daqui a um dia, por exemplo, quem trabalha com atendimento ao público, se destratar mal um cliente, ele vai ser marcado por isso, se um jornalista, ele colocar um erro lá, o revisor não viu, ele vai ficar marcado por isso, eu acho que são coisas que o ser humano tem que pensar, a lei do retorno, ela está aí, e ela vai cobrar de todo mundo que deve, disso você tenha certeza, e continuando a falar de futebol, o esporte vem numa fase surpreendente também, para mim o esporte ia ser um time que não ia conseguir muita coisa, passou do Curitiba, o Fortaleza vem fazendo muito bonito nesses torneios de mata-mata também, gostou muito desse time do Voivoda, e torcendo, claro, o Palmeiras, o Palmeiras fez a parte dele, perdeu muitos gols contra o Tom Bense, vamos falar a verdade, mas fez a parte dele, isso é muito interessante, o América Mineiro também conseguiu uma boa vitória, então agora vamos ficar na guarda dos confrontos aí, que vai ter muita coisa boa, e a gente que é fã do futebol alternativo, vamos torcer com os clubes menores aí, para que role alguma zebra, e vamos falar do nosso protagonista do vídeo de hoje, que é o God Hound, com o álbum Refulled, O que está rolando de fundo? O God Hound tem uma história bem legal, porque é uma banda que já tem 13 anos de estrada, já fez muitos shows pelo seu estado, pelos estados vizinhos, lá da região nordeste, os caras são do Rio Grande do Norte, como eu disse, terra do meu ABC, e no final de 2022, os caras deram um passo bem seteiro na carreira, que foi gravar o primeiro futebol, que ele atende pelo nome Refulled, Olha que capa legal pra caramba, uma capa psicodélica, com uns toques bem modernos, assim, gostei muito do jogo de cores, e mostrar um pouquinho do projeto gráfico, tá? É um gipede simples, de dois painéis, o CD obviamente está no player rolando, tá vendo? Uma banda bem legal, bem interessante mesmo, esse aqui é o encarte, a foto dos mano, quando você olha a foto dos caras, até que sugere algo mais moderno, como o Metalcore, mas a pegada dos caras é outra, e pra quem não conhece, assim, o soul do Godhound, os caras bebem na fonte dos anos 70, ou seja, os caras fazem um stoner, só que assim, é um stoner que ele não cai pros lados do stoner metal, o cara vai pro lado do stoner rock mesmo, que tem como atômica mesmo no disco, é o som pesado, energético e divertido, e que tem como ponto alto a dinâmica das guitarras que saltam aos olhos, então é um som que tem duas guitarras, diferente de muitas bandas de stoner, por exemplo, como o Black Sabbath, é um exemplo, então os caras usam duas guitarras, e as guitarras conseguem trabalhar muito legal nesse sentido, de uma conversar com a outra, uma brincar com a outra, então eles fazem os complementos, então eu vou falar um pouquinho mais no decorrer dessa resenha, e os vocais são perfeitos, acho que os vocais aqui no Godhound, a proposta sonora, eu acho que os caras pensaram muito bem, os vocais também são muito bem encaixados, então é um disco que beira a perfeição, os caras fizeram um disco muito bacana, chamado Refullage, e ele começa com a música Gravestone, que quem pegar o encarte, deixa eu ver aqui onde eu vi isso, na verdade foi no player do Notebook, então tem o tempo de duração das músicas, e aí você olha que é uma música de 5 minutos, só porra, você vai falar, poxa, aí vem uma viagem lisérgica aí, mas nada disso, são passagens um pouco mais instrumentais, mas o que é legal aqui, o Godhound não fez aquele lance de implementar a lisergia, então os caras deixaram a energia fluir, então a tônica dos caras é fazendo um som pesado e energético, e é o que você já ouve logo na faixa de cara, que é Redstone, que ela tem muito peso, ela tem um ritmo mais cadenciado, e muitos que acompanham o cenário do Stoner, vão lembrar do Prodigon of Conformity, da fase Deliveries, e em especial a música Albatross, tem muita coisa que lembra a música Albatross aqui, ficou bem legal, Diesel Burner é a seguinte, ela já é mais veloz, já é uma música mais veloz, mas pro estilo, e ela esbarra no hard em muitos momentos, e os ifs são bem festeiros aliás, esse som, inclusive ele é daquelas músicas, que tem que ser acompanhada da sua bebida favorita, vai muito do seu estado de espírito, então as vezes você está de dia, você acordou, você quer um cafezinho, já bota esse som do Godhound pra rolar, você está à noite, já saiu do trabalho, bota uma gelada pra tomar, e acompanha com esse som do Godhound, ficou curioso com as outras faixas? Vamos aguardar um pouquinho, vou colocar uns frias da galera que está no corre aí, e eu já volto. De volta aqui meus amigos, sem ter de tempo, falando desse descaço aqui do Godhound, o Refooled, que está rolando de fundo, e a seguinte, que é o Waters, que está rolando no player agora, mantém o pique festeiro, e a adrenalina toma conta do som, ficou muito legal também, essa combinação do tracklist também, foi até só uma outra coisa, que os caras pensaram muito bem aqui nesse disco, ficou bem legal, Jack the Lambert é a seguinte, começa com um inspirado trampo de guitarra, você lembra que eu falei das guitarras no primeiro bloco? Pois bem, então, a vontade do air guitarra aqui é inevitável, quando você vê, você já está cantarolando assim com as mãos, e, é muito legal também, esse elemento, que os caras eles fazem um som bem festeiro, então, tem como elemento chave a adrenalina, então, o nível de adrenalina aqui nesse som, e nas faixas seguintes, ele vai nas alturas, então, foi uma coisa muito bem pensada, eu fico imaginando como deve ser legal ver um show do Godhound, cara, Death Mass Thunder é a seguinte, essa conta com a participação do Jimmy London, que ficou conhecido como Matanza, Jimmy the Rex, Matanza Ritual, e a linha de voz do Jimmy aqui ficou perfeita, cara, um doento foda pra caralho, que traz como referência o Kiss, cara, e o Kiss é uma das minhas bandas favoritas, não precisa nem dizer, que esse som ficou legal demais, cara, Rocking Spirit é a segunda, e tome rádio de setentícia, naquele momento que você ergue, pedindo aquela gelada, ou quando você acorda, toma aquele cafezão feito na hora, e quando você vê, você tá cantarolando com os caras, e eu vou falar pra você, que sol foda tem esse som, mano, ficou muito legal, mano, essa dupla de seis cordas aqui do Godhound, eu vou colocar até o nome dos caras aqui, ó, os caras estão de parabéns, mano, porque o trampo é muito inspirado, Open Letter já começa mais veloz, que as outras faixas do disco, ela possui poucos momentos mais cadenciados, mas como diz o explosivo, esse som é feito pra chutar bumbuns, Takeover já é um mix de rock'n'roll mais visceral, com o Candy Motorhead, que coroa esse belíssimo trabalho dos caras, ficou legal demais, parabéns pro Godhound, que fez um disco muito legal, um disco inspirado, que pra quem acha que, essa vertente mais setentista, é só as bandas de fora, que conseguem fazer legal, é Ledo Engano, por exemplo, você pega o Cosmic Rover, por exemplo, do meu amigo Edson Grazeff, o Eddão, a banda que faz um som muito legal também, dentre tantas outras, o Veterano Montanha, por exemplo, nós temos um cenário muito legal do Stoner, aqui o The Bages, não é tão Stoner assim, mas tem como referência o Stoner também, são bandas que fazem um som muito legal, você que gosta dessa esfera setentista, vai atrás do Godhound, pesquise, porque o nosso cenário setentista é bom demais, esse cara, com bandas, ou enveredando com uma sonoridade mais antiga, ou trazendo uma dinâmica mais moderna, como foi a galera do Godhound, mas o nosso cenário setentista é legal pra caramba, nós vamos pra mais um intervalinho aí, vai ter mais aí, eu vou falar o que vem por aí, hoje eu não vou ter o Big City, mas eu vou explicar o porquê no outro bloco, aguarde um pouquinho, que eu já volto aí, beleza? e volta aqui meus amigos, mais uma vez, mostrando o protagonista de hoje, que é a banda Godhound, que faz um Stoner bem legal, moderno, pesado, divertido, que vale muito a pena conhecer, e agora, como eu disse, eu não vou ter o Big City hoje, por um motivo assim, que eu vou explicar no final do vídeo, mas antes eu vou mostrar pra vocês, o conteúdo da próxima semana, nós estamos encerrando o mês de abril, vamos começar o mês de maio, com muita música pesada, muita música extrema, vamos pegar esse split bem legal aqui, do S.B.A.T. e do Shadows Hell, Reverência, feito de Saria no Sul, uma iniciativa muito bacana, que eu vou falar no vídeo seguinte, e uma banda que me surpreendeu muito, que é o Amantia, uma banda bem legal, bem interessante mesmo, será o conteúdo da próxima semana, e agora deixa eu explicar pra vocês, porque que eu não coloquei o Big Six hoje, então, na semana passada, nós tivemos a perda do nosso André Pomba Canha, que pra quem acompanha o Metal Nacional, desde os anos 80, sabe que foi um cara de suma importância, porque hoje a gente conhece, num cenário bem estruturado, do que a gente conhece, de bandas que tem a oportunidade de lançar seus trabalhos, com uma boa qualidade, com um bom projeto gráfico, teve aqueles caras que quebraram muitas pedras, e um deles foi o André Pomba Canha, o Vodú, foi uma banda que lançou discos importantíssimos, no cenário do rock e do Metal Nacional, tinha muita gente que não gostava, na verdade, mas foi uma banda que pavimentou o caminho, que se você hoje conhece, muita banda legal, que se você conhece, muita banda que tá lançando CDs bem gravados, fazendo shows legais, a gente deve boa parte disso ao Vodú, assim como o Antares, e tantas outras bandas legais, eu ainda fiquei muito triste, com a partida do André Pomba Canha, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, já trombei com ele alguns rolezes, eu lembro quando ele tomava conta do Dinamite Pub, eu cheguei a assistir um show do Tropa de Choque, que foi Tropa de Choque e Subversilvas, ele tava lá, ficou um pouquinho, depois foi embora, então eu tive a oportunidade de assistir esse show, não tive a oportunidade de conversar com ele, mas é muito triste saber, que ele perdeu essa batalha contra o câncer, mas foi um cara que pavimentou o caminho pra gente aí, e ali atuou como DJ também, na noite paulistana aí, era um militante também, o cara levantou a bandeira de várias causas aí, então, que você esteja bem no outro plano aí, Pomba, que você continue a brilhar aí por outros caminhos, beleza? Vai em paz, Pomba, e saiba que o seu legado, ele foi muito bem representado aqui no Metal, beleza? E é isso meus amigos, bom final de semana, cuidem-se, até amanhã.